Olá, hoje estou de saída para mais uma viagem até a Laponia. Vou começar agora o percurso e estou aqui em Helsinki. Vou agora seguir para este supercharger aqui que é a Anacoske. Eu não sei se conseguiste chegar lá porque aqui diz 6%. Há nenhum entretanto, mas eu estava a tentar passá-lo para optimizar tempo. Depois tenho aqui este, que vai ser o próximo que vou seguir. E depois saio da rede supercharger. E o meu destino vai ser a Algurs aqui para cima. Em Levy. É ali, aqui e lá. Depois vou andar mais um bocadinho à procura. Pronto, o meu plano é chegar o máximo norte possível. Estou a prever chegar aqui mais ou menos a esta zona da Olu-Okemi. E depois tenho aqui um Chademo. Aqui Algurs. Devo ter que usar outro, senão encher o carro. Depois tenho aqui outro. Tenho aqui outro. E depois só tenho um mais aqui acima. Portanto, eu devo conseguir chegar lá só usando Chademo. Mas entretanto, vou ficar aqui durante a noite e depois amanhã sigo. Tenho que estar aqui mais ou menos às 10, 11 horas. Nós temos aqui o Glimpse. Para ver onde é que está o resto da malta. Pronto, eu sou o mais atrasado de todos. Saí agora porque não tiro a dia de férias. Mas já há aqui malta aqui para cima. Já há malta aqui. E já haja quem lá tenha chegado quase ao destino. Que é mais ou menos ali em cima. Pronto, agora vou seguir viagem. Isto são no total cerca de 11 horas. Mais o carregamento. Portanto, vou demorar um monte de tempo. Mas pronto, são 2h20. Deve ter tempo para chegar pelo menos a Olu. Depois, uma coisa que eu me esqueci de dizer. É que aqui em cima o Bjorn também vem amanhã. Acho que é amanhã e no domingo que ele está lá. Portanto, eu vou ver se consigo ver amanhã. Pelo que eu vi no live dele, ele estava a seguir este caminho aqui da Suécia. Que ele fez com o Model X dele há pouco tempo. Veio por aqui. E agora vais fazer com o Model 3. Também estou interessado em ver como é que será o caminho dele com o Model 3. Porque ele estava só a mandar vir com o Model X. Não tinha autonomia nenhuma. O objetivo desta viagem é chegar ao norte da Finlândia. Lá na Lapónia, a Lévi. Mais concretamente em Kittila. E o objetivo é... Vai haver um encontro de Teslas. Organizado pelo Tesla Club Finland. E eles organizaram o evento para 4 dias. Portanto, o primeiro dia que é hoje é de viagem. Mas eu já vou um bocado atrasado porque tive de trabalhar. Amanhã será o dia de começam as atividades. Portanto, amanhã vai ser pista de gelo. Conduzou na pista de gelo. Como eu nunca conduzi, estava curioso para ver como é que era. E depois, como também disseram que vinha o Bjorn, de Noruega. Eu pensei, ok, nunca conduzi na pista de gelo. Pode ser esta a oportunidade. Assim aproveito também e posso encontrar o Bjorn. Depois, quando estivermos lá, vai haver um jantar, não sei o quê. E depois no próximo dia vai ser... Vai ser condução de moto de neve elétrica. Portanto, eu nunca experimentei. Vai ser também interessante para experimentar uma vez. Depois, isto está a ficar com o sol aqui, ok. Depois, vai também, lá estar, um e-tron. Um áudio e-tron elétrico. E vai estar também o Model 3 para testes. Também estou curioso para ver como é que é o e-tron por dentro. Porque ainda não o vi. Só o vi em vídeos e em fotos. E também estou curioso para dar uma volta no Model 3. Já estive dentro dele, mas nunca realmente andei. Porque, pronto, Model 3 é o novo brinquete da Tesla. Que é mesmo experimentar. Ok, acabei de chegar ao Supercharger. Com 25%. Pronto, a rota... Entretanto, apareceu também um software. A rota que eu fiz foi... Na verdade, foi a inicial. Portanto, eu passei à frente de um Supercharger, este aqui. Portanto, eu vim por aqui e parei só neste. Agora eu vou carregar o suficiente até àquele. Lá em cima. E depois... Pronto, depois acaba a minha rede Supercharger. E vou ter que começar a utilizar o carrelor Chadem. Eu fiz 3 horas, sem parar. Entre a minha casa, mais ou menos, e aqui este Supercharger. E... É preciso ir à casa de banho. Como é que há uma malta que diz que aguenta 800km co-diesel. Ou 1000km, até alguns co-diesel. Não sei. Eu hei de chegar ao último Supercharger. Vou ligá-lo rapidamente. Este aqui, mais um preparado para Model 3. O anterior também estava. Isto é a minha parte favorita, que é chegar, pegar na mangueira e ligar. Não é preciso tirar cabos do carro, não é preciso fazer nada. Ok, agora, como já não há mais nenhum à frente, o que eu vou fazer é carregar o carro até a velocidade ficar menor que 40kW. Está a subir. Isto porque é a velocidade mais ou menos que se tem no XADEM. Porque o próximo que eu queria ir é mais ou menos aqui. Eu tenho que ainda pôr aqui no mapa a morada. Mas é esta zona aqui. Onde eu posso pôr aqui perto. E depois eu fico por aqui também. Já não convém ir mais longe. O mais engraçado é que está um Supercharger. Planeado aqui. Aqui nesta zona. Mas há dois anos ainda não abriu. Portanto, ainda não conseguimos fazer o percurso todo até Alapónia. Por Superchargers. O carro está quase carregado. Portanto, está no ponto ideal para sair embora. Mas eu já calculei quanto é que preciso para chegar lá. Portanto, eu destinei ali aquele XADEM. E chego lá com 36%. Mas a 36% normalmente a voltagem já está mais baixa. E o XADEM já não é tão potente. Portanto, o que eu vou fazer é carregar aqui ou lá é igual. Portanto, eu prefiro estar aqui no Supercharger. Em que existem aqui um restaurante e casas de banho. Do que estar num sítio que não há... Porque ali não há mesmo nada. Naquele sítio, naquele XADEM. Pronto, cheguei ao destino de hoje. É um bocado perto do Olo. E vou ficar aqui a noite. Vou dormir dentro do carro. Vou preparar as coisas enquanto carrego com o XADEM. Mas só para mostrar aqui os números. Portanto, hoje foram... Portanto, hoje foram feitos 640km. Em apenas dois carregamentos. E mais um em casa, não é? Pronto, e agora... Deixa-me lá mostrar. Pronto, agora o destino é aqui. Tem aqui o carril do XADEM, aqui mesmo ao lado. Pronto, e a vantagem neste sítio é que o carril é grátis. E dá para ficar aqui à frente. Aqui neste parque, não há aqui ninguém. Portanto, se acordar cedo amanhã, espero que não tenha aqui ninguém. Olha, são 6 da manhã. Ah, tem que ser, tem que ser acordado cedo hoje. Porque é muito longe ainda o destino. Mas já, é só para mostrar como é que é acordar no meio do... De novo. Estão menos 2 graus agora. E aí é... Dorme-se assim aqui. Vou fechar para não perder o calor. Pronto, e agora vou seguir para... A Rovaniemi que é... Que é o meu próximo destino. E só para mostrar... Quanto de bateria que gastou durante a noite toda. Aqui nesse screenshot que eu tirei, o carro estava a 96%. E acordei que estava a 78% e agora já está a 77%. Pronto, o nosso destino... No destino vou chegar a 27%, o que é suficiente. Pronto, aqui vou outra vez meter isto em automático. Já, durante a noite começou a ficar um bocado frio. Tive que aumentar aqui a temperatura e também o... A velocidade da ventoinha. Ok, vou seguir agora para Rovaniemi. Ok, cheguei agora ao carregador de Chadem de Rovaniemi. São 8h30, portanto ainda vou a tempo de chegar a horas a leve. Não sei o que é que se pensou, mas isto reduziu... Para 0kW. Já tinha ouvido falar que havia aqui algum problema neste carregador. Ah, espero que não aconteça. Vou tentar reativá-lo. É, mas aqui ainda está verde, mas não está a carregar nada. É, está a 0kW. E dá para ver pela app que isto cancelou o carregamento. Já vamos ver se eu consigo ativar isto. Isto é meio esquisito porque temos que usar a app. E depois temos que carregá-lo no botão... Para confirmar. Não sei se está a funcionar este Chadem. Se isto não funcionar. Há ali Type 2, mas vou perder muitos tempos. Acho que não está a funcionar bem a coisa. Sinal vermelho. Ok, já consegui resolver o problema. Tentei umas 3 ou 4 vezes até o correio começar a funcionar. Eu estou aqui neste carregador. Ali laranja por trás. E... O objetivo é conduzir agora até aqui a cabana. Que eu aluguei. É mais ou menos aqui nesta zona branca. E depois alargar lá as coisas. Ver a casa, etc. E seguir logo para este Chadem aqui. Onde este sítio aqui é um hotel. Há cheio de carregadores. Esta é a cabana que eu aluguei. Já mostro por fora. Mas por dentro. É mesmo no alto da montanha. Aqui é uma sala. Casa de banho aqui. Com sauna e tudo. Depois o quarto é aqui para cima. cozinhar. É bem que não fiz este fogo. Por aqui. O quarto é aqui. Cozinha. O pequeno almoço está incluído. Tanto amanhã. E aqui... não sei se... não é visto, mas não há problema. Talvez por aqui deixe-me ver. Aqui está o carro parado. Eu pedi para carregar, porque ela tinha ali dois sucos, mas ela disse que não é dela, é do vizinho, senão o mobil. A gente a seguir vai experimentar o banho elétrica. Não sei se é hoje ou se é amanhã, mas há aqui neste evento uma coisa dessas. Aqui está parado o carro. E aqui é o cenário. Isto aqui é um bocado de montanha, portanto ainda tem montes de tempo. Mais para baixo já não é assim. E esta aqui é a cabana, aqui por fora. Já, agora vou seguir para o Chadem para não perder mais tempo e ir logo para a pista. Bom, cheguei agora aqui ao carregador, mas estou ocupado por um engolfo. Vou ter que esperar que ele saia. Ou então vou tentar usar estes, vou pedir no hotel se posso usar. Ok, agora já pus o carro a carregar. Fui pedir à recepção do hotel se podia carregar. Enquanto este estava aqui, eles disseram que sim, que não havia problema. Portanto é só esperar. Afinal este carril é só 11km e isto vai demorar imenso tempo a carregar qualquer coisa. Ah, deixei lá por aqui. Onde é que eu tenho que ir? Espero bem que este saia daqui do lado rapidamente. Tenho que ir para a pista que é... A 19km, portanto preciso de... Ah, ele não mostra ainda quanto é que ia de volta, mas... Ele diz que gaste 6% só ao ir para lá. Portanto, imagino que seja outros 6% a vir para trás. Portanto, 12% só para... Para ir e voltar. Estou com 20km, mais o que gasta lá. Portanto, vou ter que carregar aqui pelo menos uma hora neste carrador e depois... Mal este Volkswagen saio dali e vou para lá. Ok, mudei para este Chadem. Na verdade estou usando o Type 2. É 43kW, portanto... Estou a carregar agora mais rápido. A 17kW. Ou 16.5. Não sei, ele deve arredondar ou então é um bocado mais potente. Porque a voltagem está um bocadinho mais alta. Mas de qualquer maneira... Há bocado estava ali no 11kW. Mesmo para carregar 50% era 2 horas e pouco. Agora ficou uma hora e meia. Portanto... Este aqui como é pago, fica mais caro. Ou até grátis. Mas prefiro a velocidade do que o preço mais barato. Finalmente estou a carregar com o Chadem. Estava dentro do carro e ouvi um barulho no carregador. E vi que estava verde uma das linhas ali. Quer dizer que este ficou cheio a 100% e libertou o Chadem. Então liguei e pronto, já está a funcionar. Mas não percebo porque é que deixaram aqui o carro parado. Até ir até 100%. Ainda bem que... Bem, ainda bem que chegou a 100% agora. Não é? Mas sim, deviam retirar o carro. Mas pronto. De qualquer maneira. Agora, já só preciso de esperar bem menos. Se eu quiser ir até 60%, por exemplo. Em vez de esperar aqui uma hora, já só espero meia hora. E vou até 60. Deixa-lá ver quanto é que seria 50. Que era o caso que eu estava à espera. E agora só espero 20 minutos em vez de uma hora e pouco. Ok. Excelente. Além daqueles dois destination chargers e o PCR ou Chadem. Ainda tem mais dois carregadores aqui. Dois ali. E mais outros dois ali. Portanto no total, seis Type 2. E acho que também tens... Exato. Também tens Chuc. Portanto isto aqui, nesta zona, é o meu hotel com mais carregador. É pena é estar cheio de carros que não estão utilizados. Mas pronto, está aqui um espaço. Dá para um. E alguém deixou aqui o cabo desconecido. Ou talvez para alguém usar que não tenha carro. Bem, estou aqui a carregar e de repente... Dois carros têm um acidente maluco. E por sorte, a dar scam filmou. E entretanto apareceu a polícia e não sei o quê. Portanto vou conseguir enviar o filme para eles. Mas já, vinha um gajo a subir esta estrada. E vinha outro a descer em alta velocidade. E não conseguiu travar e saiu de faixa. E bateu de frente e empurrou outro carro até lá ao fundo. Já saí da zona do acidente. Vim para aqui agora, para o Rally Center. E estive a perceber como é que funciona a coisa. Ok, slow, slow, slow. Esta tem que ser a 30 e depois acelerar. Ah, falhei. Estou quer acelerar o carro. Ok, acelerar o carro. Outra coisa, o carro vai, uma AWD vai para onde eu viro. Não é como o Rail Wheel Drive. Portanto, o Rail Wheel Drive vai para onde tem as rodas viradas de trás. Bati ali de lado naquela porcaria. Daquilo é plástico, não é? Veio. Vem o pior atrás de mim. Era fixe eu deixá-lo passar para a gente ver o vídeo dele. Portanto, eu acho que a próxima volta vou deixar-lo passar. Vamos lá. Ele vem atrás de mim e deixou o pior passar. E agora aqui... Acelera, 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 acelera. Ah, falhou. Ok, ok, acelera. De lado. E agora acelera. E vai de lado. Outra vez. Vou passar aqui. Ah, passou. Mas agora já perdeu o control aqui. Ok. Vamos deixar o Bjorn passar para a gente ir a vê-lo. É, ali vai o Bjorn. É pá, eu posso sempre pedir ao Bjorn para ir dentro do carro dele. A ver. Bem, vamos. Atrás do Bjorn. A Tesla precisa de pôr o track no Model S. Tá, tá a ver isto. O slip start não é suficiente. E agora vira, vira e acelera. Isso, acelera, acelera. Ah, não deu. Está aqui a vir ferro a forçar. Ou ele dizer que isto só faz mal ao carro. Mas eu, não sei. Não creio muito dessas teorias de andar a forçar o carro e não fazer mal. É pá, está aqui o Bjorn. Ok, malta, é só para fazer mais um vídeo no carro. Não sei se vão reconhecer, mas é um Model 3. E está em track mode. Portanto, eu vou ser o passageiro nesta viagem. E vocês vão ver quem é que é o condutor. Ele está ali à frente a mexer no equipamento. Mas é o Bjorn. Exatamente. O condutor deste carro é o Bjorn. Ele veio aqui à Finlândia fazer umas voltas na pista de gelo. Eu estive aqui a andar. Oi, está ali Bjorn. E... E pronto. Ele esteve aqui a brincar com o track mode. E eu vou fazer uma volta com ele. Ele vai fazer aqui uma volta a filmar por fora. E nós vamos aqui brincar. Ah, apareceu-lhe outro. Model 3. Não sei se aquele Model 3 vai... É exato. Vai andar ali brincando. Não sei se está em track mode aquele. Parece que não. Estou aqui a experienciar um piloto mais experiente que eu. Que veio da Noruega. Que é o Bjorn. Ah, ele agora está a conduzir com esse fixe para ver como é que é. Depois, já tento fazer o... Ele já vai fazer alguma coisa para Portugal. Então... Sim, não pegue essa carro. É meu carro. Sim, eu queria mostrar para vocês como é que é. Oh, isso é muito bom! Man, você é louco. Agora eu sei. Por que você pegue a carro? É. É. Aquele que é 30 km por hora, o que o cara disse. Ou 40 km por hora. Ou 40 km por hora. Ainda é difícil de desacredir. Mas é muito difícil de desacredir. Em Filipe, não sei se em Noruega é o mesmo mas tem leis de condução na erva. Oh, realmente? Sim, então a parte do Iceder... A parte do Iceder... Não, 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 não! Não, 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 não! Oh, s***! Eu quero dizer... Vamos ver... Vamos lá, vamos lá. Espero que isso não fosse tão ruim. Como é possível? Não vai ser mais caro, Marc. Não vai ser mais caro. Não vai ser mais caro agora. Ok, o Bjorn aqui vai bater novamente. Então, os caras disseram que se você for dentro, não há snow para te ajudar a descer, mas fora deve haver snow para descer. Mas, claro, se você for fora, nada ajuda. Não há mais Trachma? Ah, você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Eu não esperava que isso aconteça. É o carro dele novo. Já tem duas moças e tudo. Mas, vejam o homem é profissional. Aqui. Estou vivo para o TESLA Clube em Portugal. Eles dizem... S***! Essa é a única coisa que estão dizendo. Acho que preciso de uma donação para ser estúpido. Ok, precisamos de ativar as donações para o Bjorn. O que aconteceu lá? Era... Acho que era um pouco de velocidade lá. Sim. Era um pouco de velocidade lá. Mas eu peguei essa parte. Como? Porque você voltou ao torno? Como você fez a 360 e depois você veio lá. Talvez eu tenho o vídeo. Tem um pouco de velocidade. Vamos ver se eu vou longe aqui. Aqui. Vamos entrar longe. Ok, mas não é tão louco. Ok, acho que foi assim. Sim, sim. Tem que ver no tempo. Tem que ver que algo está acontecendo. E depois desculpe-se um pouco. Como agora. E quando eu estava com o cara, ele recomendava ir para o outro lado da pin. Para que você pudesse vir. Para que você pudesse vir. Porque aqui você começa a desculpe-se. E aí você desculpe-se. E aí você desculpe-se. Mas, claro, você pode jogar aqui um pouco. Sim. Ok. Sim. Eu vou só desculpe-se. Minha intenção foi filmar o vídeo lá. Então, não era necessário para eu fazer isso. Mas eu fiz isso, porque as outras caras estavam lá. Mas o que nós fizemos a câmera e colocá-la lá? Não, não, não. Essa é melhor. Porque... Porque... Eu acho que... Sim. É uma boa visão, na verdade. Mas o problema não é o seu. Nós só precisamos de uma camada mais ampla. Sim. Vamos ver. É um prazer, por exemplo, estar aqui. Oh, sim. Eu vejo quase todos os seus vídeos. E comento em alguns. Legal. Deixa eu ver se posso ir mais ampla. Ok. É divertido estar aqui. Porque com a minha camada eu não posso fazer nada. Ok? Braque, brake. Ou recuperar, recuperar. Sim. 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 As longas você tem mais espaço, então é ok. Ok, então, Bjorn. Do Tesla Club Portugal. Você gostaria de falar pra vocês? Sim. Olá, Tesla Club Portugal. Então... Eu, na verdade, nunca estive em Portugal antes. Mas... Talvez este ano eu vou trazer MC Hammer lá. Sim. Com Wifi e Dolly. Ok. Muito legal. Então, se você realmente vai lá, o Tesla Club Portugal é muito feliz de oferecer-te a estar lá. Wow. Legal. Obrigado. Ok. Hoje estamos aqui no Helf Land. Como é que eles chamam isto? E hoje vai ser o dia de testar esta monta de neve elétrica. E também há aqui dois testes da Audi e da Model 3 Performance. Já estive a testar o Audi. Fiz ontem o teste. E hoje vou testar esta Model 2. Também testei ontem o Model 3 Performance. Fiquei mais impressionado com o Model 3, por acaso. Já, existem aqui montes de sinomóviles. E aquele carro. Consegue transportar uma série deles. Mas existe isto aqui, que é tudo um atalado. E tem tudo bem dentro. Já é coberto. Mas parece que não é utilizado há muito tempo. Acho que ainda é aqui. Isto é para se ligar a uma rena. Ou então a uma... não óbvio. Já, aqui há a volta há renas, como esta aqui. Elas ao cá estavam a dormir, mas agora já acordaram. Depois aqui há mais outra. Mas já está a comer. E era só também para ver isto. Estão a carregar ali os snowmobiles. Eles têm um carregador rápido. Já, agora vou dar uma volta numa moto de neve elétrica. Já, em comparação com as outras, esta não faz barulho. Quando param, não faz cheiro. E pode-se carregar rapidamente em casa. Eles dizem que demora uma hora a carregar. Cerca de 20km. Mas depois tem CCS. Portanto, também tem o carregar rápido. Mas não sei como é que fazem. Porque em casa não devem ter isso. Mas já, é interessante o conselho. Vou experimentar no K&A. Portanto, deve ser interessante. Isto aqui é super, super rápido. Vou dar um bocadinho. Mas isto me convém não acelerar. Só com a mão. Mas isto é dentro de 40km. Em modo Eco. E em modo normal. A nossa limitação vai aos 80, 90km. Mas já a 30km já mete medo. Eles dizem que apenas num lago gelado. Se pode ir a essa velocidade. Eu não quero acelerar certo normal. Porque é difícil de olhar. Mas já, é assim que se usa. Ok, estou dentro do carro agora. E acabei de estacioná-lo em frente. Um ecrã gigante. Isto vai ser um evento em que é um filme. Projetado para todos os carros. Que vou estar aqui. Portanto, atrás de mim e ao meu lado. E o som vai ser transferido através de FM. Portanto, eu vou tentar configurar. A ver se dá. A frequência é 105. Mas eu não sei se isto funciona. Pois, no meu carro não funciona o 105. Portanto, vou ter que vir aqui aos FM stations. Ah, Tesla. Será esta? Exatamente. 105. Ok. Vou pôr aqui áudio. Ouve-se estático. Portanto, quer dizer que o áudio ainda deve estar funcionando. Ah, ok. Já está a funcionar o áudio. Ok, cool. Agora vamos ver um filme. E depois... Acaba de fazer isto. Vamos ver um filme e depois... Acaba o evento. Entretanto, vai haver um sorteio de uns pneus. Alguém ganhará os pneus. E pronto. E é isto o dia de hoje. Bom, vou começar a voltar agora. É ainda sábado. Portanto, vou... Já são 8h30. Vou chegar até Rovaniemi. E depois em Rovaniemi decido se vou o resto do caminho ou não. Pode ser já está muito tarde. O caminho vai ser assim. Este evento foi excelente. Muito interessante. E agora... Espero repetir a outra altura. Uma coisa deste género. Já. Ver o Bjorn e testábulos de carros. Mas já. É muito longe. Então é difícil de chegar aqui. Mas... Vai ser assim. Vou partir agora. A ter Rovaniemi. Mais uma noite passada dentro do carro. A... Já. Este sítio... Estou bastante porreiro. Não estava aqui ninguém. Já. Mas o meu truque agora é... Encontrar uma livre cidade. Perto da cidade. E ver se o parque de estacionamento é grande. Suficiente. Como este daqui. E... Procurar assim um sítio escondido. Que é para ninguém vir chatear. Aqui por acaso era um parque. Se podia estacionar 4 horas. Portanto foi suficiente. Portanto. Embora tenha passado um bocadinho mais tempo aqui. Se eu dormir. Mas já. Vou seguir agora a viagem para Olu. E vou acabar depois em Helsinki. Mas tenho que ir ao Olu carregar. Ok. Chegou agora ao carregador. Estou com 12% de bateria. Mas... Não dá para ativar este carregador. É o mesmo problema que houve em Rovaniemi. Em que a app não comunica. Estes dois carregadores são da mesma marca. Portanto. Não sei se é do serviço. Ou se é desta marca. Que vai abaixo e depois nada funciona. Bom. Agora vou... Vou tentar ir até ao próximo. Diz aqui que chegue com 2% de bateria. Tenho que ficar abaixo de 85. O que deve ser fácil. São só 47 km. Portanto. Vou ver se consigo. Se não conseguir. Também há aqui outro antes. Para aqui alguns. Portanto. Há sempre a opção de ir esse. Decidi não arriscar e ir para o outro. Porque quando fui ver no mapa. Não tinha escolhido o sítio certo. Porque enviei através do telefone. Ah então. Não queria estar ali perdido à procura. Com 2%. Eu ia lá. Se este não desse. Cheguei com 5%. Preciso de energia agora até ao próximo ponto. Que vai ser... Se calhar até já consigo fazer isto. Pronto. Ele já fez as contas. E... Ok. Ele até diz que para passar o primeiro. Mas não faz sentido nenhum passar aquele. Ah. Mais vale carregar. Porque é bem mais rápido de carregar naquele do que estar aqui à espera num xadam. Portanto. Eu vou ter que fazer isto de manual. Ok. Até ali. Ok. São... 189 km. Ah. 2 horas e 13. Queria que ele me dissesse... Ah. Quanto de bateria é que precisa ter lá. Porque o ideal é chegar com 10 para aqui carregar o mais rápido possível. Mas também como estou num xadam. Ah. Não vale a pena estar aqui. A carregar até fazer os 10. Basta chegar com 5. Ou... Entre 5 e 10. Serve. E depois o resto é bastante simples. É... Entrando na rede supercharger, a TL5. Ah. É só mais... Ah. A apanhar mais outro. Outros 2 superchargers e já lá estou. Estou agora a carregar no último supercharger. Por hoje. E... Já. Estou a encher um bocado mais a bateria. Que é para passar o próximo à frente. Escuso de fazer um desvio de 5 minutos. 6 minutos. E depois carregar. Mas já. Estava aqui a carregar. E... Estou já estou quase no fim. E entretanto. Aparece o Model 3. Com a sua ficha CCS. Já. Portanto agora é o futuro. Será este carro. Já. Eu estive a falar com o Don. Ele tem uma V-Box instalada. Ali em cima. Não sei se dá para ver. Do lado esquerdo do Orthopilot. E... Ele já conseguiu medir 4.4 segundos. Mas... Estava a usar o pneus de inverno. Ele quando mudar para os pneus de verão. Vai... Obviamente conseguir fazer melhor tempo. Já. Ele fez um wrap. E a matricula à frente é também impressa. E colada. Do que se calhar abaixa um bocado o drag. Mas já. O carro fecho. Eu tive a oportunidade de dar uma volta no carro. Naquele ali. Foi o tal teste. O tal modo 3 de testes. E para mim só falta 5 minutos. De carregamento. E depois... Posso seguir viagem. Ok. Acabei de chegar a Helsinquia. Pronto. Passei um Supercharger à frente. E... Acabei de chegar... Acabei de ser mais rápido assim. Ah. Cheguei com 10% de bateria. Também. Bom. Nas paragens que eu fiz. Nestes Superchargers. Também... Normalmente são uma... Uma estação de serviço. Portanto. Também têm à venda gasolina para os carros. A gasolina. E ao contrário do que se diz. Ah. Demora só 5 minutos. Eu vi lá montes de carros estacionados. Porquê? Porque o pessoal também vai jantar. Vai comer. Ah. Qualquer coisa. Ou vai a casa de banho. Perde sempre ali... Pelo menos 10 minutos. Ou 15 minutos. E se for a jantar. Então perde ali meia hora. Uma hora. Portanto. Ah. A viagem é mais rápida. Sim. Se não comerem. Mas... Se não forem a casa de banho. Mas... Quem é que faz isso? Ah. O mais engraçado. Foi que eu vim de Rorovaniemi. Até Helsinquia. E enquanto eu estava a fazer essa viagem. Veio também o Model 3. De Levy. Para Helsinquia. E a gente encontrou-se nos Super Chargers. Ah. A gente escreveu os PCE. Os Chargers diferentes. Ou melhor. Os faces de Chargers diferentes. Ah. E não nos encontramos aí. Mas depois nos Super Chargers nos encontramos. Ele vinha carregado com 3. E era a versão performance. Mas mesmo assim. Devia ter mais autonomia que este. Ah. Mas pronto. Foi ataque a taco. E... Chegámos. Praticamente à mesma altura. Ou melhor. Quando eu chegava ao Super Charger. Eu carregava. E depois ele. Chegava. E eu já estava a sair. No segundo. Eu ainda tive que esperar mais 15 minutos. Ah. Depois dele chegar. Mas pronto. Depois o destino era já a Helsinquia. Portanto. Eu cheguei primeiro. Mas foi engraçado. Pronto. O evento. Em si foi bastante interessante. Ah. Dois dias de atividades. Com um monte de coisas que nunca tinha feito. Portanto. Gostei bastante. E é isto. O filme. Ah. Vou só mostrar aqui. Os números. Ah. 2.200 km. E uma média de 201 autora por km. E foi isto. O evento. Ah. Com dois dias de atividades. Bastante interessantes. De coisas que nunca tinha feito. E também. Conheci o Bjorn. Sou um grande fã. Portanto. Gostei bastante. De ter essa oportunidade. E pronto. E espero que tenham gostado do filme.